Música Nós estamos agora aqui na Penelo Pitricô Eu estou com o João e a nossa malinha, não é João? E hoje a gente vai explicar o que é essa malinha aqui na Penelo Pitricô Vamos lá Essa malinha, Carmen, na verdade a gente tem até o patrocínio da Tonin Que é a fornecedora de malas aqui da Serra E a gente, além de vender a mala, o mais importante é o conteúdo Ah, dá pra comprar a mala também? Dá pra comprar a mala também, com certeza Mas o principal é que é um serviço que a gente oferece para os nossos clientes A gente organiza de acordo com o tamanho, o estilo que a cliente veste Aquilo que ela tem necessidade de comprar A gente prepara com uma curadoria especializada E manda de motoboy, sem custo nenhum para a cliente Ah, então não tem custo nenhum A cliente não precisa nem sair de casa Não tem compromisso A gente manda as roupas, as melhores roupas As roupas adequadas para aquela cliente Ela experimenta em casa, na hora que ela estiver tranquila No espelho da gente é outra coisa Pode experimentar, usa os seus acessórios Isso sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Tu pode até jogar com peças que tu tem em casa Exatamente Ver o que combina com o que Exatamente E, gente, essa aqui, o João separou Porque eu estou levando ela para a minha casa Tá? E vou provar em casa as coisas Então a gente separou coisas bem lindas E depois ele manda buscar Exatamente, não tem custo nenhum para cliente Olha o que é esse vestido Ele já está com 40% Porque ainda tem liquidação Aqui na Penélope Tricô O lançamento é dia 16, não é? É, agora a gente está fazendo o final da campanha de verão Então todas as peças com até 40% de desconto É hora de aproveitar, né? Porque a gente tem vestidos, regatas a partir de 59 Olha que amor, gente Vestidos a partir de 139 Calças a partir de 139 As regatas, o que é bacana São muito legais Regatas lisas, listradas Olha, gente Agora para o carnaval, né? Quem estiver ainda pensando em cair na folia nesta semana 50 e quanto? 59 reais 59 reais São as últimas peças Olha a Rosé, que linda E são tudo peças que depois a gente usa com blazerzinho, jaqueta São peças que tu usa sempre, não é? No guarda-ol E a gente está dando uma super dica, né? Que agora no carnaval A ideia é você se vestir mais leve Com certeza Se hidratar bastante para poder curtir Seja a pessoa que gosta de bloco, gosta de estar em um baile, né? Ou mesmo aquela pessoa que gosta de curtir mais em família Com certeza O importante é estar confortável e bem elegante E aproveitar, né? Não, olhem esse macaquinho aqui de risca, de giz Para usar ele com um blazer mais alongado Lindo, né? É um charme, né? É um charme, né? Aqui tem muita coisa Espero que tudo combine com as tuas roupas Mas com certeza Eu já tenho um ano treinado Olha esse conjuntinho aqui Que fino que está para um churrasco, né? Exatamente Olha aqui, gente Ele tem um cropped E são tudo peças que depois a gente pode compor elas separadamente Exatamente Aqui tem mais um cropped Para usar com a calça de cintura alta branca Que eu tenho Que eu acho que vai ficar lindo Vestido Olha esse vestido Que graça Essa blusa aqui, gente Eu já levei da outra vez uma E estou levando outra Porque ela veste muito bem E ela tem, assim, um apelo fino, não é? E tem várias opções de listras, né? Tem a listra com verde Tem preto Tem colorex dourado Olha essa t-shirt aqui É um ecológico? É um tecido ecológico Pois é, parecia um cor ecológico Está super barato agora na promoção Está R$69,90 R$69,90 Isso aqui tu usa direto o ano inteiro E é claro que uma coisa que não pode faltar no carnaval, ó, gente É um bom biquíni Não é? Para a gente se bronzear Olha aqui, ó Os biquínis são de uma parceira nossa Iemanjá Biquínis, né? Elas são aqui de Porto Alegre Trabalham com um tecido super bacana Super tecnológico Eu adoro isso de chance Tem uma qualidade excelente E os preços são bem em conta Biquínis a partir de R$150,00 R$160,00 Exatamente Então, ó Essa malinha aqui vai comigo Depois o João manda buscar Não sei se eu não Vou até ficar com a mala Pode ficar até com a mala A mala também dá Ele manda buscar Isso sem custo nenhum E você também pode fazer a sua compra assim, ó É só ligar, entrar em contato Aqui com a Penelo Pitricô Se você não quiser vir aqui até a loja No Beco da Barão Que fica na Barão do Santo Ângelo Quase esquina com a Hilário Ribeiro Entra no Beco Bem em frente à escadinha do Pedro Torrigo Você liga e vocês mandam, não é? É isso aí Só pra facilitar, né? Facilitar a vida da cliente Semana que vem a gente volta E a gente espera vocês aqui Antes da Penelo Pitricô